Olá, meus alunos! Vamos lá falar hoje sobre síndrome metabólica aí pra vocês fazerem o seu trabalhinho. Vamos fazer um resumo aqui bem legal pra vocês. Quando a gente fala a palavra síndrome, né? É um conjunto de sintomas de uma determinada doença. Então tem muitas doenças que apresentam N sintomas. E isso vai caracterizar uma determinada patologia. Patologia, sem uma causa necessariamente específica. Então, por exemplo, você tem lá paciente com cistos no ovário. Esses cistos no ovário geram... Esse paciente também tem irsutismo, né? Então tem crescimento de... Uma mulher que tem crescimento de pelos na face, queda de cabelo, Um excesso de pelos pelo corpo, né? Pele mais oleosa do que o normal, irregularidade menstrual. Então você está vendo aqui, ó, vários sintomas, um conjunto de sintomas pra caracterizar uma determinada patologia. Elevação da prolactina, né? Que é um hormônio que, nesse caso aqui, é produzido em pacientes que estão amamentando, né? Ou a elevação da prolactina causa irregularidade menstrual, principalmente porque ele iniga a ovulação. Então, infertilidade, consequentemente, com prolactina alta não ovula, se torna infértil. Apresenta um número maior de acne e, geralmente, está associado à obesidade. Tudo isso caracteriza o que? A síndrome dos ovários policísticos, certo? Que também está associado à resistência aumentada à insulina. Então, dessa forma, pensando, pegaram-se, por exemplo, pacientes obesos. Tem muito paciente obeso? Tem, uma grande quantidade de pacientes são obesos. Com elevação da glicemia, né? Que é a dosagem da glicose na corrente sanguínea. Junto com uma elevação de pressão arterial. Qual que é o normal de pressão arterial? 120 milímetros de mercúrio por 80. Uma elevação da pressão arterial associada a um quadro de dislipidemia. Dislipidemia, alteração dos lipídios na corrente sanguínea. Aqui, quais os lipídios que nos interessam? Colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos, certo? Tudo isso vai formar uma síndrome, certo? Porque é um conjunto de sintomas de uma determinada doença. Então, isso daí foi, em 1923, Klin chamou de síndrome de hipertensão, Camus em 60 e 60 e trissíndrome metabólica, Avogaro, síndrome polimetabólica, anefio de síndrome metabólica em 81, somente eu tirei um REV em síndrome X e assim por diante. E hoje nós chamamos esse conjunto de alterações aqui, obesidade, hiperglicemia, disipidemia e aumento da pressão, num paciente só de síndrome metabólica. Então, foi denominado conjunto de fatores, dessa forma, chegou à conclusão que pacientes que têm síndrome metabólica têm maior risco cardiovascular. Então, é denominação dada um conjunto de fatores de risco que, quando se expressa em um mesmo indivíduo, a mesma pessoa com todos esses fatores, promovem o que? Desenvolvimento da aterosclerose, que é aquela placa de gordura lá nas coronárias, né? Aumentando o que? A mortalidade cardiovascular, aumento do risco e aumento da mortalidade. Então, o diagnóstico da síndrome metabólica. Segundo a NCEP, e hoje acredita-se que a síndrome metabólica está associada à resistência insulínica, aumento da resistência à insulina, leva a todos esse conjunto aí de fatores. E por que há aumento da resistência à insulina? Principalmente porque o indivíduo é obeso e porque o indivíduo ingere muito carboidrato, certo? Houve uma demonização das gorduras, né? Tem muita gordura boa, aquela gordura criada por Deus, não essa que vem embalado, aí que tem bula, essa gordura não presta. Mas a gordura lá da picanha, a gordura saturada da manteiga, do leite, a gordura do óleo de coco, do abacate, a gordura da carne, essas são gorduras boas, a gordura do salmão, né? O ômega 3 são gorduras boas. Hoje é uma demonização disso daí, consequentemente as pessoas pararam de comer gordura, e se não está comendo gordura, começam a comer o quê? Mais carboidrato. Quanto mais carboidrato você come, mais seu pâncreas eleva a insulina, mais anabolismo, né? Que é aquele processo de aumentar, de reserva energética, né? Então você vai armazenar todo esse excesso de alimento de energia que você consome do carboidrato, lá no seu pânceps, ali na sua barriguinha, na forma de gordura. Bom, associa-se a gordura com gordura abdominal, e ao contrário, é carboidrato que você tem que associar com gordura abdominal. Então, como que se caracteriza a síndrome metabólica? A resistência aumentada à insulina, em uma das pacientes, tem resistência aumentada ao peso. Primeiro que você vai avaliar, calculando o IMC. Então, segundo o INC-EP, ATP-3 de 2001, tem que ter pelo menos três critérios desse aqui, dos cinco, peso, lípides, pressão arterial, glicemia e outros, que a gente não vai falar, vamos falar só esses cinco aqui, um, dois, três, quatro, e pulou aqui, depois eu falo qualquer outro. Tem que ter pelo menos três dos cinco para ser caracterizado como síndrome metabólica. Então, o IMC, o peso, né, daí no caso é a circunferência abdominal, 102 para o homem e 88 para a mulher, se tiver um desses valores, você já é um critério de risco. Lípides, o triglicerídeo acima de 150, e o HDL abaixo de 40 para o homem e abaixo de 50 para a mulher. Então, aqui já são três fatores. Pressão arterial, 130, acima de 130 por 85, já é um dos fatores, aí são cinco mesmo. circunferência, triglicerídeos, HDL, pressão e a glicemia acima de 110. Se tiver três desses cinco aqui, circunferência abdominal, triglicerídeos acima de 150, HDL abaixo de 40, ou de 50 para a mulher. Pressão arterial acima de 130, e glicemia acima de 110, que já caracteriza síndrome metabólico. Com o índice de massa corporal, você vai pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, um indivíduo de 68 quilos e 1,70 m, tem um MC de 23. Esse daí foi jogado numa tabela, normal de 18 a 29, sobrepeso de 25 a 29, daí as obesidades aqui, 1, 2 e 3, acima de 40 já é obesidade. E por que o índice de massa corporal é importante? Porque está relacionado a morte de qualquer causa, aumento de mortalidade. Pessoas que têm índice de massa corporal maior, você vê aqui a medida que o paciente tem um índice de massa corporal aqui na faixa do 25, do 25, do 27 até 30, já começa a subir. Passou do índice de massa corporal acima de 30, você já tem um evento morte aqui em uma curva ascendente, bem grandão. tanto para o homem quanto para a mulher. Isso daqui tem uma característica importante para vocês avaliarem aqui, que é o cenote dos obesos, que foi descrito por Jean Vague, Jean Vague, ou Jean Vague, de 1900 e bolinha, 1940 e pouco, acho que ele foi, que ele classificou aqui a obesidade androide, que é a gordura localizada no abdome e a obesidade genoide, que é a gordura do quadril. E ele conseguiu, através dos seus estudos, processar que essa obesidade aqui no formato de, se o seu corpinho é no formato de maçã ou se o seu corpinho é no formato de pera. Então, ele conseguiu associar que pessoas que têm o corpinho aqui no formato de maçã tenham um risco cardiovascular maior do que as mulheres, e geralmente as mulheres que têm esse perfil aqui no formato de pera. Então, eu coloquei aqui na internet, vocês podem observar aqui, a androide, que é um formatinho de pera, a mais gordura visceral, maior risco de saúde relacionado ao peso. Já a genoide, que é muito comum aqui nas mulheres, a mulher tem também, dos dois jeitos, e o homem também, menos gordura visceral, menor risco de saúde relacionado ao peso. Então, esse tipo de gordura tem um menor risco, e tem menos gordura visceral, e já é mais uma gordura abdominal. E aqui, já é o contrário, tem mais gordura visceral, maior é o risco. Então, ele chegou à conclusão que no formato androide, tem mais gordura visceral, e no genoide, tem menos gordura visceral, e a gordura visceral está associada a um maior risco cardíaco. Aí foi o Janvaga em 1947. Então, vamos continuando aqui. Isso é só para vocês saberem. Faça avaliação. Você tem gordura, você é uma maçã ou você é uma pera? Bom, e já veja lá na sua casa também. Então, a gente viu aqui que a síndrome metabólica está relacionada com o aumento da resistência insulínica. quando ingere-se muito carboidrato, aumenta-se o peso, aumenta-se a massa corporal, consequentemente, o seu pâncreas, a quantidade de insulina que ele produz, é insuficiente para colocar essa glicose toda para dentro. Consequentemente, esse aumento da resistência leva o quê? Aumento de tecido adiposo, aumenta a resistina, aumenta a interleucina, que são proteínas pró-inflamatórias, TNF, tudo são proteínas presentes em processos inflamatórios. E você vê aqui que o PCR, que é a proteína C reativa, não esse PCR, reação de cadeia polimerada do COVID, é outro. PCR, ele é utilizado como marcador de inflamação. Então você vê, quanto mais fator de risco você tem para a síndrome metabólica, maior é o PCR do paciente. Não tem nenhum fator de risco, olha o PCR baixo. Tem cinco fatores de risco, olha o PCR dele, está lá em 5,75, tem o PCR alto. Quer dizer, a síndrome metabólica, a resistência da insulina associada com uma dieta rica em carboidratos, gera o quê? Porque alterações inflamatórias no nosso corpo são o carboidrato, por isso que a gente fala que o carboidrato é pró-inflamatório. Certo? Então a gente vê aí que a morbidade, a mortalidade na síndrome metabólica é aumentada, né? Segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, você tem um risco cardíaco aumentado em três vezes em pacientes com síndrome metabólica, uma mortalidade cardiovascular aumentada em cerca de quase duas vezes, tá? Com esse conteúdo aqui, com essa parte que eu passei, agora vocês já estão preparados para responder as questões que eu enviei. Façam lá uma avaliação aí na sua casa, tire print desse processo que você está fazendo, manda lá no grupo e daí manda as respostas lá no meu e-mail, tá bom, moçada? E qualquer dúvida, vai mandando pergunta aí no grupo que eu vou respondendo, ó. E aí E aí E aí E aí E aí